Oi meus amores, iniciando mais um vídeo para o canal e eu acho que eu vou começar a criar um quadro aqui conhecendo sorveterias, porque tem sido uma atividade que eu estou gostando bastante de fazer porque é conhecer cafeterias e sorveterias e hoje nós estamos indo para conhecer uma sorveteria vou olhar vocês comigo, espero que dê tudo certo, porque não é aqui em caixinhas Fábio calibrando o carro antes de a gente ir, né, que tem que deixar o pneu direitinho, mas já curte, comenta, compartilha e vem com a gente nesta aventura aí, ó, coloquei um look traiano coloquei esse meu vestido, que eu acho que eles tamparam o vestido longo e já coloquei para rolo a bolsinha que eu ganhei da minha mãe de aniversário porque agora eu sou uma pessoa que tem muitas bolsas e aí precisa usá-las nos lugares em que vai, né tá um fim de tarde e a gente vai, porque depois tem jogo do Vasco e aí o Fábio vai querer assistir e aí vocês já sabem o rolê mas, vem com a gente Praticamente chegamos no destino, não sei se está certo e não sei se chegaremos lá e iremos encontrar uma sorveteria aqui diz que sim fui olhar no Instagram, tem bastante seguidores e ela, essa sorveteria tem várias unidades, mas não tem caixinhas eu queria ir numa sorveteria de caixinhas mas aí só aparece aquela que nós fomos sorvete super faturado e Fábio pegou trauma disse que não queria ir mesmo no outro vídeo que acompanhou, que disse que iria e daria chance para outro saber mas aí, partindo do princípio que se você vai gastar 40 reais daquela sorveteria não é para gastar, olha, 40 reais Oi? troquei, né? é o que eu estou falando partindo do princípio que a gente vai gastar praticamente a mesma coisa se a gente gravou, então a gente gastou então a gente pode ir em outro lugar e é assim que a gente vai conhecendo os lugares para falar, nossa, eu fui numa sorveteria bem boa e tal numa ruim então a gente só vai criando essa bagagem conforme a gente vai indo se não for gente, vídeo meu de biscoito e olha esse biscoito aqui você sabe que foi de passos e aluno passos e aluno, né? é é é outra coisa eles têm uns nomes próprios deles e eu estou gostando olha o ambiente que o boletimista está aqui dentro por conta do ar-condicionado, né? ar-condicionado sempre mas tem um ambiente lá fora também depois eu mostro para vocês mas achei super fofo eu quero muito gravar minhas considerações para vocês mas eu preciso comer isso aqui rápido tem uma coisa que chamou a atenção eles são 100% artesanais sem gordura hidrogenada então ele está derretendo muito mais rápido do que o normal e aí a gente fica bom para gravar para vocês vamos lá, gente as considerações acho que dessa vez Fábio tem uma consideração melhor gente e estou achando que ele vai gostar desse quadro de conhecer a sorveteria com esse diferenciado olha quando eu fui olhar lá no Instagram dizia que eles tinham um sorvete artesanal que era livre de gordura gordura hidrogenada livre de algumas coisas inclusive quando nós chegamos lá ficamos surpresos com a quantidade de sorvete sem açúcar e light que isso é muito difícil porque sorvete sorvete sem açúcar é difícil gente, sorvete é uma bomba calórica de gordura e eu gostei por não ter a gordura hidrogenada e também tem sorvete sem açúcar e light então assim eu fiquei chocada nós chegamos lá esperando pouca coisa assim eu acho chegou e tinha bastante gente é, tinha bastante gente e como eu mostrei aí que fiz um takezinho tem dois ambientes dá para você ficar num ambiente ali fora que também é super legal eu ficaria eu preferiria ir ao lado de fora mas o Fábio é um tipo de pessoa que adora ar-condicionado então você tem um ambiente fechado climatizado climatizado estava uma musiquinha um ambiente bem baixinha a única coisa que a gente não gostou na verdade não fui eu foi o Fábio é que ela é um pouco pequena então nós sentamos numa cadeira a parte de dentro a parte interna a parte interna é pequena a parte externa é só nós sentamos bem próximo ao caixa então do nada a gente ficou lotado né Fábio e aí as pessoas fizeram grande a parte interna aí fica muita gente assim perto de você e você não acabou não conseguindo conversar dialogar é porque fica cheio porque fica pelo menos eu me sinto incomodado quando tem pessoas perto e eu quero conversar uma coisa às vezes íntima né do casal ou qualquer coisa também uma fofoca né é eu te envergonhado ah e ele se sente desconfortável eu não me sinto eu falaria de boassa então pra mim isso não foi um ponto negativo mas se você já é como o Fábio aí você senta na parte externa você senta na parte externa porque é uma calçada e uma dica que eu tenho dessa essa casquinha pequena que você consegue a casquinha mais dois bolinhos não só casquinha todos lá a gente foi ler depois gente porque assim uma só vez um ambiente novo a gente não conhece o esquema você fica perdido né parece que você tá cego você chega no lugar e não consegue você vê tudo mas não é verdade a outra coisa que nós vimos foi assim casquinha gelato que é assim que eles falam pequeno 16 reais 16 médio 18 e grandes 20 20 22 reais pedimos o pequeno só que aí pelo tamanho do outro que a gente tomou também né é eu achei estranho porque eu falei um sabor e ele falou assim não faz é mais caro que o outro o outro lá o último que nós fomos foi 10 reais e pagamos 14 né porque o sabor era diferente esse é 16 só que tem esse diferencial né que são duas bolas dois sabores no caso mas são duas bolas com sabores diferentes porque se você olha o truque se você pedir um sabor só vem uma bola como o Fabio disse mais generosa mas quando você pede dois sabores vem duas bolas então sai mais de vontade a gente aconteceu nós chegamos o mesmo valor do potinho é vai dar a mesma coisa só que dá pra você pedir duas bolas no copinho também é porque a gente não se ligou nisso quando a gente falou o sabor ele ainda perguntou só esse e a gente sim porque a gente pensou vou botar outra bola aí vai pra 32 reais só que não aí ele caprichou mas não ficou é um sabor só aí o Fabio pediu aquele que é tipo biscoito com um e eu pedi um que era de biscoito mesmo vinha um pedaço uns pedaços de biscoito com uma cauda com uma cobertura de chocolate atrás que o negócio já tava pronto lá o sorvete mas o biscoito não é murcho eu acho que é por conta dessa casquinha de chocolate que eles fazem sabe o que me lembrou o biscoito não tem aquele cookie que eu gosto eu sempre compartilho com vocês e falo compra que é bom que tem uma casca só que ali o chocolate do biscoito ele é mole nesse do sorvete ele é durinho então ficou aquela crocância sensacional e aí eu achei extremamente delicioso só tem sorvete muito bom muito bom de verdade melhor que bom melhor que melhor que qualquer aquele sorvete que o pessoal toma muito que é caro que é aquela potinha tem um potinhozinho ai gente eu não vou lembrar o nome raguetas bem melhor nossa sensacional ele é leve ele tem o doce porque a gente não pegou light né porque ele tem o doce na medida certa e aí a gente sentada ali conversando a gente começou a observar que eles perguntavam para as pessoas se queriam o doce qual o outro sabor e eu gostei do atendimento porque eles também te explicam tudo você pode perguntar de todos os sorvetes que eles falam os sabores para vocês como foi feito ai isso aqui eu vou explicar daqui a pouco peraí a gente concluiu uma coisa de cada vez e não que a gente está falando do sabor aí pedimos aí falou ai amor vai querer pegar mais ai a gente pega na casquinha para poder experimentar porque nós pegamos no copinho ai eu falei ai a gente foi olhar lá eu falei casquinha 16 reais dois sabores eu falei amor vamos pegar dois sabores porque a moça na frente né amor pegou e estava com duas bolas ai escolhemos o do rum que nós gostamos muito e pedimos o que tinha nutella biscoito nutella muito bom muito engraçado que a gente colocou dois sabores e não fica enjoativo né nossa muito bom o bicho gente sabores diferentes eu não sei você consegue comer capazinha se você quiser é só que tem aquele negócio que eu registrei para vocês derrete muito rápido porque eu acredito que seja a gordura hidrogenada que faz demorar para derreter é e ele derrete muito rápido ai agora vamos ao cartão fidelidade eles deram esse cartãozinho fidelidade que eles vão carimbando todas as vezes que você vai lá comer o sorvete e quando você completa você ganha um potão do sorvete que o sabor que você quiser é um litro é um litro é um lotão nós ganhamos dois então ganha dois duas pessoas cada um vai ganhar o seu vai colocando então assim interessante o ambiente 10 gostei do ambiente o sorvete 10 de 10 e a recepção eles muito simpáticos respostos a responder ali as suas dúvidas não sei se é porque o patrão está na barra é a patrão mas você sente nas pessoas que eles têm esse hábito desse jeito já é natural então assim eu acho que a gente pode carimbar esse quadro aqui oficial conhecendo o sorvete pelo rio do jareno todo e essa daí eu indico essa aí eu indico também ela fica bem na principal ela fica na principal da ilha do governador é, não é bem na principal é aquela que ela quer do restaurante né mas eles têm outras unidades na barra da Tijuca eu li aqui vocês vão lá no Instagram deles porque também eu estou ganhando né barra eu tenho a impressão de que um dia a gente vai se dar mal né assim ainda indo conhecer outras sorveterias pode ser que a gente come um sorvete ruim mas por enquanto essa experiência de hoje foi muito boa e espero que vocês tenham gostado vocês estão gostando da gente compartilhar a experiência é porque normalmente a gente vai nos lugares e não grava nada né porque a gente também fica meio constrangida de ficar pegando celular ainda mais nesses ambientes que são mais pequenininhos assim e que as pessoas estão ali te olhando mas agora eu quero que ó tô nem aí pra nada é importante o próximo vai ser lapazona mas aí tem que ser no mês que vem que também não dá né não dá duas sorveterias no mesmo mês super faturada nossa até aqui no sorrinho eu acho que o problema é que a gente come três a gente vai começar só comer só dois a gente vai virar uma bola né não a gente come um e meio né a gente divide sempre o próximo pra poder também ter oportunidade de saber experimentar outros sabores porque mas pelo jeito ele tem tem outras unidades né eu falei tem na unidade na Barra da Tijuca que essa aqui eu mais lembro Copacabana Copacabana se eu não me engano tem umas outras unidades assim então dá pra vocês irem conhecer pra quem é daqui a gente vai ir na vez ou não né não não já quer sabe que é boa já quer ir logo não a gente vai ir conhecendo outras sorveterias e se vocês são do Rio de Janeiro que eu sei que tem alguma seguidora do Rio de Janeiro aqui mandem aqui nesse vídeo o nome de sorveterias que vocês conheçam cafeteria esses ambientes assim pra gente poder ir conhecendo eu tava numa vibe de cafeteria né Fábio numa época mas as cafeterias que eu conheci é tudo fora daqui de Caxias e aí Fábio eu não sei ele tem um probleminha em acordar cedo e algumas cafeterias que eu vejo elas funcionam mais de manhã do que a tarde então a sorveteria dá pra ir assim igual a gente foi hoje depois do almoço então já curte comenta compartilha espero que vocês tenham gostado espero que tenha dado pra produzir um vídeo legal pra vocês porque agora mozão vai assistir o jogo do Vasquinho e eu vou fazer Vasquinho Vasquinho só meiguinho e eu vou fazer as atividades dos meus alunos então é isso um beijo e até os próximos vídeos tchau tchau